Olá, a Polícia Civil, mais um ano, está se aproximando da comunidade novamente, tendo em vista que 2020 foi um ano bastante dificultoso, como todos sabem, enfrentamos muitos percalços e, desta forma, a Polícia Civil vem lançando novamente uma campanha solidária, visando arrecadar alimentos não perecíveis, brinquedos, livros e também doces, os quais irão compor cestas, sendo entregues durante o período natalino a famílias necessitadas. É importante frisar que essa campanha que está sendo lançada tem como parceria a Confraria do Bem, os amigos da Confraria do Bem, os quais farão parte de toda a arrecadação e todas as ações visando este intuito. A campanha vai se estender até o dia 15 de dezembro e os objetos podem ser entregues aqui na central de plantão policial, unidade esta que permanece durante 24 horas por dia em funcionamento, então facilitando os trâmites daquelas pessoas que gostariam de ajudar durante esse intento. A Polícia Civil agradece o espaço posto pela mídia aqui e fica à disposição da população para essa benfeitoria de final de ano. Os produtos que forem arrecadados, eles vão ser entregues a partir de que data? Na Confraria do Bem e a Polícia Civil irão iniciar os intentos de entrega a partir do dia 19 de dezembro, após uma organização, já visto que além dos brinquedos e livros, irão compor a cestas também os alimentos que são um insumo extremamente importante, especialmente para que nesse período natalino as pessoas tenham um conforto e possam se alimentar de forma regular. Então, vamos lá.